Um homem para a moto e pega a bicicleta, depois vai até um portão. Por alguns minutos ele bate e chama pelos moradores, mas ninguém abre. Em seguida, ele pega a bicicleta e leva com ele. As imagens foram feitas por uma câmera do circuito de segurança de casas aqui da região. A bicicleta estava parada justamente aqui, neste lugar. Mas este homem que parou com uma motocicleta, bateu no portão ao lado, que não é a casa dos donos dessa bicicleta. Desde então, a família da dona Nilcilene não para de procurar essa bicicleta porque ela pertence a uma criança de apenas dois anos de idade, que é o seu neto, né dona Nilcilene? Miguel tem dois aninhos e anda nessa bicicleta desde que tinha um aninho, né? Porque é uma bicicleta de equilíbrio, então ela não tem os pedais, porque uma criança de um ano não sabe pedalar, né? Então é para ela adquirir o equilíbrio mesmo, para que quando der conta de pedalar, já não precise colocar as rodinhas traseiras. E o que ele diz depois? Porque a criança sente falta. O que vocês pretendem também? É porque fica, vovó, cadê minha bicicletinha? Eu quero ir brincar com o Miguel, quero ir brincar com a Milene e com o Daniel, quero ir para a praça para andar de bicicleta. E a gente fica assim, né? Não quero acusá-lo, então a gente não fala, não, meu filho roubou a sua bicicleta, porque me parece que ele teve boa intenção de devolvê-la, né? Então assim, como o programa tem uma audiência muito boa, vai que ele assiste alguém, né? Que conhece ele, que me parece que ele é uma moto de empresa, porque ele está uniformizado. Então a gente crê ainda na boa fé das pessoas, né? Sou uma pessoa que creio ainda nas pessoas. Então assim, eu peço que se alguém ver, né? Conhecer ele, que fale para ele bater na casa do lado, porque realmente ele bateu na casa errada e foi muito rápido, foi questão assim de 10 minutos. Logo ele sentiu falta da bicicleta, lembrou que a bicicletinha dele tinha ficado de fora, que a gente estava aqui esperando a mamãe dele chegar do trabalho. Então eu sempre fico aqui na porta com ele andando, enquanto a mãe dele chega do trabalho, né? Então a gente crê que ele possa vir devolver, né? Eu acho que ele não teve intenção de levar a bicicleta, porque senão ele não teria batido, né? No portão. Bem, as imagens mostram claramente quando ele chega, porque é em plena luz do dia, realmente bate no portão várias vezes e espera até por alguns minutos, mas depois ele leva a bicicleta. Bem, o fato é que a família espera que se você conhece, ou se você possa ter levado essa bicicleta, devolva, porque essa criança de dois anos sente falta do que era dele. Obrigado.